Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso programa O Evangelho em Sua Casa. Neste momento, convido você, meu irmão e minha irmã, a pegar uma vela, a acender, assim, acompanhar também, como eu vou acender esta vela, para invocar a presença e a força do Espírito Santo para que Ele nos ajude na compreensão e na acolhida da palavra deste domingo. Convido você agora, meu irmão e minha irmã, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, dos versículos 16 ao 20, para acompanharmos este domingo da solenidade da ascensão do Senhor. Primeiro, vamos pedir a luz e a graça do Espírito Santo para que Ele nos ilumine e nos ajude na interpretação e na acolhida da palavra de Deus. Meu Senhor e meu Pai, envia Teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a Tua Santa Palavra. Que eu Te conheça e Te faça conhecer, que eu Te ame e Te faça amar. Que eu Te sirva e Te faça servir, que eu Te louve e Te faça louvar. Faz-lhe ao Pai que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, justos, perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Os onze discípulos caminharam para a Galiléia, a montanha que Jesus lhes determinara. Ao vê-lo, prostaram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus, aproximando-se deles, falou Todo poder foi-me dado nos céus e sobre a terra. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje a solenidade da ascensão do Senhor. Essa solenidade em que nós chamamos de ascensão do Senhor, ou retorno de Jesus Cristo para o seio do Pai. Depois que Jesus passou muito tempo vivendo no meio dos céus, desde o seu nascimento até a sua morte, a sua ressurreição, os dias em que Ele, enquanto ressuscitado também, foi aparecendo e manifestando a cada um deles. Hoje, Jesus retorna para o Pai, para a garantia de cada um de nós, de que um dia também com Ele, retornaremos para Deus. A solenidade da ascensão do Senhor significa, caríssimos irmãos e irmãs, para todos nós, a garantia do céu. O Senhor retorna, porque o Senhor leva com Ele, todos nós, enquanto seres humanos. Mas nós precisamos ouvir o que o Senhor nos falou, aprender dEle e deixar-se ser conduzido por Ele. O Evangelho de hoje é muito claro, é os últimos versículos do Evangelho de São Mateus. E neste Evangelho de hoje, da ascensão do Senhor, Jesus deixa o mandato missionário para todos aqueles que são os seus discípulos e apóstolos. Primeiro, Jesus diz para que eles retornem para a Galileia. A Galileia, no Evangelho de Mateus, é importantíssima, porque é onde tudo começou e é onde tudo deve terminar. A Galileia, muito mais do que um lugar geográfico, representa um lugar teológico. Ou seja, é a Galileia o lugar da simplicidade, o lugar da missão, o lugar onde Jesus foi evangelizando e ensinando. É na Galileia que deve começar o grande Evangelho de Jesus para atingir toda a humanidade. E os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que fizeram a experiência com Ele, que conviveram com Ele, são agora chamados a ir a evangelizar, a ensinar, a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós já temos uma preparação também para as próximas solenidades que nós vamos celebrar. No próximo domingo, o Pentecostes e depois a festa da Santíssima Trindade. Mas é importante na celebração de hoje, da solenidade do Senhor, nesta solenidade, melhor dizendo, da ascensão, sempre nos perguntar se nós temos a fé na esperança da vida eterna e na ressurreição no fim dos tempos. A ascensão do Senhor é a certeza da eternidade. A ascensão do Senhor é a certeza de que Ele foi preparar um lugar para nós. Mas enquanto nós vamos caminhando, peregrinando, ensinando, evangelizando, tudo aquilo que Ele manda observar, enquanto Ele não retorna definitivamente, nós vamos peregrinando neste mundo, batizando, ensinando, como tenho dito, mas com a certeza de que Ele permanece conosco. E a certeza da permanência do Senhor em nosso meio é o Espírito, o Paráclito, que no próximo domingo nós vamos estar celebrando no Pentecostes. Então que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo, celebrando a ascensão do Senhor, ter a certeza do céu, ter a certeza de que Jesus retornará um dia. E esse retorno que Ele virá é para nos confirmar ainda mais junto dEle. Enquanto isso, olhemos para a nossa caminhada de fé, para a nossa caminhada de comunidade. Hoje, no Evangelho, Jesus nos deixa esta palavra lembra de esperança. Todos os dias estarei convosco até a consumação dos séculos. A presença de Jesus em nosso meio, a presença de Deus em nosso meio. Emmanuel, Deus conosco. Assim foi o início do Evangelho de Mateus, quando Jesus nasceu, em que lá diz Jesus, Emmanuel, o Deus conosco. Ele é a representação de Deus por meio também do Seu Espírito em nossa vida e em nossas comunidades. Que nós possamos, carecimos, irmãos e irmãs, celebrando este domingo da ascensão do Senhor. Também caminharmos peregrinando rumo ao céu na certeza de que o Senhor Jesus, lá está junto do Pai, retornou para nos enviar o Seu Espírito e nos garantir também uma vida nova junto dele que um dia iremos gozar eternamente. Que você tenha um ótimo domingo e uma abençoada semana.